A Mitsubishi celebra 40 anos do Pajeiro no mundo e pra comemorar, criou um filme emocionante que conta a história da primeira mulher a vencer o Rally mais difícil do mundo, o Rally Dakar. A criação ficou por conta da agência Tech & Soul e a produção é da Santeria. Bora ver? O objetivo dessa campanha é reforçar pra todo mundo que, independente do desafio, quando a pessoa tem foco, perseverança, persistência, realmente é capaz de chegar até onde deseja. E isso é ser 4x4. Esse é o DNA da marca. Então ser 4x4 é você superar os obstáculos, é você seguir em frente, independente do problema ou desafio que estiver na frente. Então a ideia veio do que hoje as pessoas estão falando, estão querendo saber e o que a marca tem pra contar. Qual é a correspondência, o que está dentro das pessoas que a marca pode ir lá e tocar. Então essa história, eu acho que ela contém elementos e ingredientes que são muito importantes pras pessoas hoje. Como por exemplo, o empoderamento feminino, como por exemplo, afinal a gente tem duas diretoras dirigindo esse filme. E a Yuta foi uma história que a gente, acho que quem tem muito conhecimento com a marca já conhece, quem está no mundo dos ralis conhece. E foi uma história que já há algum tempo havia um desejo na agência de poder contar essa história da maneira que a gente acredita que ela merece ser contada. Com toda a grandiosidade, com todo o heroísmo que essa história tem pra Yuta e pra Mitsubishi. Celebrar a trajetória da Yuta é também celebrar a história da Pajero e seus 40 anos, porque uma história move a outra, uma é combustível pra outra acontecer e certamente existe um elo emocional, um símbolo muito forte, porque foi com a Pajero que ela ganhou o rali e foi o grande companheiro dela nessa jornada. Então a primeira coisa foi a relevância da história. A gente está contando a história da Yuta, uma alemã que foi a primeira a vencer o Rali Paris Dakar. Então a primeira mulher a ter feito esse feito, há 20 anos atrás. Então continua muito relevante, é muito importante o exemplo pra outras mulheres e a gente viu que essa história, por toda a polêmica que gerou a vitória dela, seria incrível de ser contada. A gente teve que voltar 20 anos no passado pra contar a história dela, a disputa dela com os pilotos japoneses e franceses, num trecho do Rali Paris Dakar quase que desértico. Então foi muito bacana em termos de produção também. E as imagens têm muita intensidade, muita plasticidade, isso foi muito bacana. Foi uma construção coletiva, inclusive o jeito de se contar a história, pra pesar como a gente introduz o carro nisso, como a gente introduz esse legado, como a gente continua dando o protagonismo que a Yuta merece dentro da história. Então foi um peso e uma troca muito grande pra gente chegar no melhor jeito de se contar essa história. É muito gratificante pra gente contar uma história real e ao mesmo tempo super desafiador, ainda mais sendo uma história tão emblemática como a da Yuta. Então junto com a agência a gente soube desde o início que a gente não queria contar só a história do Rali, a gente queria contar tudo que estava pairando durante esse momento. Então a gente foi em busca de trazer na fotografia os ângulos de câmera no casting, no figurino, nos carros, trazer a maior sensação de realidade que a gente pudesse pra esse momento, pra que as pessoas pudessem realmente se sentir dentro desse Rali. É muito gratificante pra uma marca quando um produto se torna tão relevante quanto a marca. E o Pajero tem muito essa função na Mitsubishi. Durante esses 40 anos ele foi evoluindo, mas o DNA dele, 4x4, ele sempre se manteve. Então hoje nós temos o Pajero Esporte, que tem todo esse legado que foi construído durante esses 40 anos. Foi tanto 4x4, força, resistência, agora tecnologia, sofisticação. Então conforme cada ano ele foi evoluindo e tornando-se essa grande lenda da marca Mitsubishi e do mundo 4x4. Passa a finish linea de uma grande corrida como o Dakar Rally, e aí você ganha. Esse é um momento que você nunca esquecerá. Especialmente porque eu só tive um pequeno lead. O último dia foi muito especial para mim. Eu estava super nervosa porque eu estava medo de perder na última fase. E, finalmente, isso não aconteceu, e, por certeza, isso é muito importante. E, agora, para ser parte aqui e ver todos esses momentos de novo, é uma sensação muito boa. Porque, ainda, quando eu vejo as fotos e falo sobre elas, todos esses bons sentimentos voltam. E, às vezes, quando eu estou um pouco, como você diz, triste, eu penso sobre isso e, de repente, eu estou feliz de novo. Então, é bom pensar sobre os seus bons momentos. O Pajero Sport, que é o carro representado nessa campanha, ele sintetiza todo o legado e toda a história e DNA da marca Mitsubishi. Hoje, ele é o nosso hero e é um dos principais carros e um dos mais tecnológicos desenvolvidos até hoje na Mitsubishi. Nada melhor do que utilizar o Pajero Sport para contar essa história dos 40 anos, representar essa história dos 40 anos. Eu espero que as pessoas recebam essa mensagem, uma mensagem da marca Mitsubishi, do Pajero Sport, como uma maneira de correrem atrás dos seus sonhos e enfrentarem as adversidades e conseguirem. A gente sempre assina as campanhas da Mitsubishi com o For You For Alguma Coisa, For You For History, For You For Challenge, que é para aquilo que a marca serve, que é para você e para os seus desafios. E aqui eu acho que é um pouco isso, For You For History. É isso que eu espero que as pessoas entendam e curtam e compartilhem. Para todas as pessoas brasileiras, realmente, eu só posso dizer uma coisa. Se você tiver um sonho, faça um objetivo da sua sonho e vá para ela. Prova-se. E, sabe, a vida é tão curta e você deveria gostar do que você faz e tudo é possível. Se você acredita, e, por certeza, você trabalha muito difícil para ela. Foi uma das maiores histórias do automobilismo internacional. Era um dia quente no Senegal, penúltima etapa do rally mais desafiador do mundo. O piloto japonês e o atual campeão francês disputavam minuto a minuto. E, em terceiro, a grande revelação, Jutta Kleinschmidt. Os nervos estavam à flor da pele nas areias. Depois de toda essa confusão, a largada do Pajero Kleinschmidt está autorizada. E, ali, nas primeiras posições, continua a briga. Ele tenta ultrapassar tudo fora da pista. Está arriscando tudo. Algo aconteceu com o japonês. Ele parou. Ele parou. O líder da prova perde a camisa. E o japonês está na briga. Pela primeira vez do rally pode ter uma mulher na liderança. Vai começar a decisão em Dakar. Com a punição do francês, Jutta agora é a líder de arca com uma pequena vantagem. Mas o japonês ainda é o grande favorito. E o da frente está chegada. Pela primeira vez do uma mulher pode vencer. Mas ainda não acabou, hein? O japonês pode ser campeão se chegar em menos de 2 minutos e 39 segundos. O japonês pode ser campeão se chegar em menos de 2 minutos e 39 segundos. Mas ainda não está em menos de 4 minutos e 30 segundos. O japonês pode ser campeão se chegar em menos de 500 minutos e 40 segundos. Mas só que o japonês pode ser campeão se chegar em menos de 500 minutos e 40 segundos. E o da frente está elkishpso. Mas não estiver basta. Mas não se deve ser campeão. Transcrição e Legendas Pedro Negri